Quem é que anda a pintar assim? Estas rosas são cor de carmim Quem é que ouça outra coisa no meu real jardim? Alguém vai ter não ver O engano acaba assim Vá, estes pobres almas tão sós Escolha lá, cá para nós Eu estou muito aterafada e não tenho o dia todo, custa pouco Só a voz Ai pobre alma tão só Não vês que és tu Para atravessar a ponte pagas sempre um pouquichinho Para lá, respira bem, assina já o pergaminho Flotsam, Jessam, apanhei-a pois Assim eu vou eu Ai pobre alma Esta pobre mãe leoa O leão vai suprimir Ai tão longe do almanal O cumprimento é fatal A sinfonia vai soar Ai de me vingar Segar já foi Mas dia ainda é Contigo ficarei Sem piedade Eu quero ver-te Com a força para lutar Sonhador Sonhador Sem mágoa nem dor Eu procuro alguém assim Dóia-te Aaaaaaah É muito giro Ora bem, com pinça Vamos arrasar a festa Toma esta puta puta Pronto? Vamos! Posição de combate Olha! Seguindo lá do ver Eu me soltei Olá, meu mundo! Sou a Marina del Rey Ela tem três nomes Sei que sou a novata a ser Oh, é francês Mas farei mais Oh, quero muito mais Olá, meu mundo! Sou a mais bela, a melhor Eu vou fazer a onda Eu sou mesmo a maior Real, real, sou demais Força, Marina Brava, dura Do motor a castro dura Tenho, tenho De eu ter, de eu ter, tenho, 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 tenho mesmo de eu ter Sou a Rapunzel, sabe? Pois sim, está tão madura Que menina inteligente Sou a Rapunzel, sabe Se tens a certeza Fala aí, então dá-lhe Isto Como é que tu? Isto é o que ele quer Ele é um engano Dá-lhe e então vais ver Foda-lhe Minha querida Larga-te ao destino Nem direi Eu avisei Sou a Rapunzel, sabe? Se realmente crês nele Testam e verás Quem é ele? Mãe, espera! Se errares Não te queixas Só há mais Frata-lhe Essa é a ta Foda-lhe Obrigado.